Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu jogando Valorant Eu sei que muitos de vocês aqui não curtem Valorant Muitos aqui se não inscrevam no meu canal por conta do vídeo de Crossfire E eu estou tentando dar uma variada aí no jogo pra não ficar algo repetitivo Eu peço a vocês que tenham um pouco de compreensão, sabe? Que eu estou tentando dar uma variada aí pra não ficar algo muito repetitivo Tá traindo só Crossfire, Crossfire, Crossfire E é isso, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Estou postando vídeo todo dia agora Então é muito importante se inscrever aí no canal pra não perder nenhum vídeo E fiquem aí com o conteúdo aí de Valorant Localizando Eu peguei ela Eu peguei uma Agora é essa tática da SESA Tudo bem, tudo bem, tudo bem Meu Deus, ele viu, porque não matou todo mundo Cara, é isso Me di Fedi com uns 4 Vai ser Cuidado com os resores Cuidado com os resores Tô Lâto Tô Lâto Tomei Cõe Primeira Primeira Peguei 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 um Tá na base dele Pode ser ou não Segura, boa Pronto Tamo bem, tamo bem Em meio Peguei Peguei um Calma que eu vou dar meu especial Aqui Não sei não será Porra é essa, Levi Esse é o do Levi Vai Levi Vai marcando Vai lá, Levi Mas que eles vão virar hein, mano Virando Tá na base Tá na base Tá na base Meio Caralho Caralho Eu me seguei Sem querer Não 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 está pronto Só porque eu vim pra cá Os caras não vieram Peguei um Não Spike no chão Peguei dois Um 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 e aí cara do cara e eu tiro no peito do cara subindo imagina esse jogador foi banido opa daqui a pouco apareceu peguei um spike no chão tomei nusa linda como é que aposta esse moleque vai ser bem peguei o 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 e aí rapaziada passando aqui rapidinho para indicar um produto bom e barato para vocês se vocês estão em busca de um microfone bom recomendo o microfone A8 da Fifine para vocês além dele ser um microfone barato ele conta com uma ótima qualidade sendo útil para gravar vídeos e fazer lives nas plataformas acesse o link na descrição